Tiros, reféns e um jovem baleado na boca. O cenário de pânico foi durante uma ação ousada de bandidos em Ituberá, no baixo sul da Bahia. Os criminosos renderam os policiais dentro da delegacia e assaltaram duas agências bancárias ao mesmo tempo. O bando com cerca de 20 homens chegou em quatro carros e se dividiu entre as agências, que ficam perto uma da outra. Nesta foto, dá para ver um dos assaltantes segurando uma arma. O agricultor Antônio estava em um dos bancos na hora do assalto e conta como foi. Eles só entram os mais novos aqui, tive uma chorta lá em cima, aí soltaram o carro na estrada e nós ficaram lá. Os assaltantes liberaram os reféns na zona rural e queimaram dois carros na estrada em direção a Gandu. Na hora em que deixavam as duas agências, eles ainda dispararam vários tiros. Um deles atingiu na boca Eliomar de Jesus Vitoriano, de 19 anos. Ele foi trazido para o hospital de base aqui em Itabuna e, segundo os médicos, não corre risco de morrer.